oi pessoal bem vindos a mais um vídeo do canal no vídeo de hoje é um vídeo especial em que a gente vai discutir aí um método meio bom a um método de se enfrentar o sistema london mas assim a princípios estratégicos da índia do rei e bom então o que aconteceu eu e alexandre estávamos discutindo a abertura juntos a gente está começando a jogar no de chess com linhas preparadas assim né e ver como cada um se sai assim tá bom criar uma familiaridade com as ideias e com as linhas né e eu queria estudar essa linha aqui ó 4 que é o cavalo f3 g6 bispo f4 é bom bispo f4 g7 e 3 d6 e h3 né bom na verdade eu queria estudar outra coisa é cavalo f3 g6 bispo f4 d6 aqui e daí h3 isso a porque é o seguinte se a gente joga e 3 aqui e aí tem uma linha do kasparov que joga assim bispo peão bispo peão aí se cavalo volta cavalo g7 por isso a gente não move o bispo bispo ali cavalo f5 uma linha legal aí daqui a pouco a gente joga e6 bispo g7 c5 mas enfim cabe vários vídeos sobre isso a mas o problema é que bom se a aqui as brancas jogaram e 13 e o bispo ficou preso né aí cavalo g7 opa aí aqui cavalo h5 faz sentido então essas brancas jogam h3 é outra coisa é certa cavalo h5 aqui não faz sentido eu hoje hoje mesmo joguei uma partida o carro jogou bispo h2 eu fui lá f5 tá mas é bobagem não joguem isso não façam isso a bom então opa a ideia era depois de d6 isso dá o que acontece com h3 e essa partida transpõe para essa linha bom então vamos ver o que aconteceu é bom bispo g7 e 3 aqui né bom aqui é um pouquinho diferente do que eu tava estudando mas d6 e agora h3 então é por transposição chegamos nessa posição bom e bom então eu fui procurar partidas com essa 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 estrutura aqui e tem várias tem várias eu por acaso achei uma partida jogada em 1952 do lorenzo balsa de brancas contra eliscas de negros que é uma partida modelo em eu achei que uma partida modelo a partir que eu vou levar pra sempre no meu coração de como jogar a índia do rei bom bem ou mal eu vou ter alguma noção de pelo menos como eliscas julgava a índia do rei deixa eu desligar a máquina aqui bom ah bom ah perdi um pouquinho a linha do assunto aqui bom então vamos ver a partir ah bom então ai eu queria falar um pouquinho beliscas né bom é a partida entre balsa de brancas e eliscas de negra jogada em 1952 jogada no brasil na cidade de rio de janeiro ahm o eliscas tem uma história de vida marcante porque ele participou da olimpíada de 39 certo que aconteceu em buenos aires essa olimpíada a coincidiu com o começo da segunda guerra de modo que bom inicialmente partidas metes por exemplo entre francia e alemanha foram declarados empates na empate por w o mútuo é havia muita muita discussão sobre se o torneio realmente aconteceu não certo foi por realmente muito pouco que a olimpíada de 39 aconteceu certo ficou muito perto de não acontecer tá então nessa olimpíada a tivemos vários empates por w o mesmo a francia alemanha não teve jogo acho que cuba alemanha também não teve jogo a inglaterra alemanha não ah não a inglaterra saiu a inglaterra saiu a inglaterra se recusou a jogar para vocês verem como tava coisa a coisa tava realmente tensa tensa mesmo super tensa é porque o que mais marcou esse essa olimpíada de 39 foi o fato de que vários jogadores da europa se mudaram para argentina eles acho que ganharam visto alguma coisa mas eles puderam se naturalizar argentinos é o caso do hélix casis o hélix casis criou começou a criar carreira na argentina é a em 1950 se não me engano a o hélix casis foi campeão gaúcho campeão gaúcho isso mesmo hélix casis é entre tantos títulos ele tem o título de campeão gaúcho e bom outros jogadores também muitos jogadores uns algo entre 15 entre 10 e 30 mais que 10 mas acho que menos que 30 e outro jogador notável que tá nessa lista é o o nazdorf e para vocês terem uma idéia o nazdorf era de origem judia e ele ficou na argentina e a família dele não a família dele ficou na alemanha a ele nunca mais pude ver os pais ou os irmãos a a porque eles realmente faleceram no holocausto ou foram foram assassinados a então o nazdorf ele realmente ficou sem contato com a família dele de da da europa e nunca mais viu nem nunca mais viu a a família da da europa claro ele se casou depois teve filhos na argentina mas a família europeia dele ele nunca mais viu e também se vocês pesquisarem o nazdorf detinha o recorde de maior número de partidas jogadas a cegas é esse recorde foi quebrado em 2011 mas ele realmente fez vários eventos a dois eventos no mínimo em 43 se não me engano em 45 em que ele jogava cegas e o objetivo que ele tinha com esse evento era que as notícias chegassem a europa ea família dele pudesse vir visitar ele na na argentina só que realmente isso não aconteceu a então é realmente uma história bem bem marcante a do nazdorf bom então chega de papo vamos ver aqui o que aconteceu a partir da do lorenzo balza de brancos contra o eliscas de negros bom rock curto então é uma india do rei certo a gente joga india do rei e vamos vamos ver como joga india do rei aqui nessa linha com bispo f4 bom bispo 2 cavalo bd7 bom esse esquema que desenvolvimento ele vale sempre tá vocês podem jogar isso contra várias variantes aí da 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 india do rei sei lá dá pra aplicar para outros lugares com certeza tá bom rock curto b6 c4 bispo b7 cavalo c3 até aqui tudo bem torre 8 a idéia de h5 certo como várias 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 variantes da india do rei tá olha duma c2 e5 claro e aqui as brancas tomaram pois é elas tomaram é uma coisa que realmente pode acontecer mas se elas não tomam dá problemas por exemplo bispo h2 peão pôr peão pôr cavalo e4 você vê as brancas negras começa a ter jogo aí na coluna aí aí esse por exemplo d5 aí que é um lance horrível né porque cavalo pôr cavalo pôr você tem essas casas em casa c5 tá fraco você tem dama cf6 você vê como esse bispo aqui não joga nada né porque tá batendo no muro muro murinho 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 esse bispo aí é o muito ruim muito ruim né bom enfim então é uma d por e5 d por e5 d por e5 ok para as brancas bispo h2 e aqui é o primeiro lance primeiro lance o lance do elíscases qual é o lance do elíscases aqui e isso mesmo é c6 é o alexandre enlouqueceu como assim c6 como assim não faz sentido faz sentido um pouquinho não faz sentido porque é vital para as negras controlar essas casas é impedir que o cavalo salte para elas certo e o c6 faz isso muito bem mas e o meu bispo você se pergunta e o meu bispo bom você já lê um livro do grau tem um livro do grau tratado general de redressa e ele tem um capítulo exclusivo sobre o desarrollo de la fila dama para as negras e é realmente um problema esse bispo aqui que ele não desenvolve ele fica aqui sem sem muita função mesmo então é ok se entupir esse bispo aí com c6 tá bom então esse c6 aí impede esses saltos de cavalo que poderiam ser bem bem danosos vamos lá torre d1 essa é a primeira parte do plano agora é a segunda parte olha só em presta atenção dama e7 bom dama e7 graças ao lance c6 que impede coisas com cavalo d5 ok você pode se perguntar mas mateus esse cavalo em f6 controla a casa d5 aí eu te respondo calma gente vocês já vão ver o que vai acontecer daqui a pouco vai ficar tudo claro então vamos lá torre d2 as brancas claro querendo dobrar as torres e agora 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 o lance 2 em o lance 2 do eliscas o lance 2 esse aqui ó ha 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 torre e d8 a idéia é mover esse cavalo para e8 ah legal né bom vamos ver o que vai acontecer ó porque veja bem o que esse c6 fez esse c6 impede cavalo d5 de modo que esse cavalo não precisa controlar a casa d5 certo o ruim jogar cavalo e8 aqui o cavalo em f6 controla casas centrais e4 e d5 certo só que agora como a gente jogou esse c6 aí a gente não tem problema ao jogar cavalo e8 você vê como é coerente cada lance do do eliscas é coerente com o plano que ele traçou c6 aí ele botou a torre d8 daqui a pouco vai jogar cavalo e8 quer ver torre a d1 cavalo e8 ok para b4 e agora e agora parte 2 do plano parte 2 do plano do eliscas negra joga bom claro né antes era c6 agora é f6 claro f6 a o alexandre aqui tava tava como assim f6 não entendi f6 f6 é para defender o peão em e5 de modo que esse cavalo e o outro cavalo ali que tá em d7 vai para f8 e e6 não o cavalo vai para e6 agora é isso que vai acontecer ó cavalo e4 c5 primeiro calma gente c5 e agora bom então c5 alguma palavrinha sobre c5 as brancas estavam ameaçando elas jogarem c5 certo e agora as negras jogaram c5 tem um lado ruim de fazer isso certo porque agora d5 é um problema mas isso não vai ser tão ruim por quê porque a gente tem um bispo aqui em b7 controlando a casa certo então c5 aqui para impedir as brancas a jogar c5 agora b5 e agora assim cavalo f8 cavalo vai para e6 gente cavalo vai para e6 aí seguiu cavalo c3 cavalo e6 cavalo d5 e agora bispo por bom aí seguiu c toma e o nosso cabelo cavalo que estava em e6 muito bem vai ter que ser movido para c7 cavalo c7 bom só que veja bem como 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 essa sequência de lances caiu como uma luva no desenvolvimento das negras porque aqui o cavalo está na casa ideal para ir para e6 onde ele bloqueia o peão passado branco é o cavalo do nimes o vitch esse aí vai vai bloquear o peão em d6 vai seguir o seguiu e4 e agora cavalo d6 uma partida ótima e agora agora as negras tem duas ameaças é de modo que as brancas jogaram a quatro e agora e agora 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 a negra joga a négras joga mais uma manobra de cavalo cavalo c8 a idéia é passar esse cavalo para cá e esse cavalo para cá porque o cavalo em f7 faz mais que o cavalo em c7 é g4 Provavelmente duvidoso Cavalo F7, torre D3 Cavalo D6 Certo, você vê as brancas realmente não tem Elas tem espaço, claro Mas elas não tem muito jogo Não tem muito jogo Claro, elas tem essa ruptura aqui Mas isso não é um Não Como é a expressão? Isso não haverá de ser nada Bom, assim Cavalo D2 Possivelmente com a ideia de jogar Cavalo D6 Ah, o cavalo estava atacado O peão estava atacado Bom E agora Bispo H6 Olha só, esse bispo vai começar a jogar Esse bispo vai começar a jogar Depois de torre C3 Bispo F4 Não, você vê, é realmente fino Claro, as brancas não podem tomar o bispo Porque depois de E toma A gente tem essa casa linda Pra gente Linda Essa casa aqui A gente tem dois cavalos Contra esse bispo aqui Olha só Olha os peões Olha os peões Olha os peões Olha os peões Olha, olha, olha Esse bispo está morto, gente Esse bispo está morto É cavalo contra o bispo mau E a gente acabou de conseguir Uma baita casa Pra um dos nossos cavalos Mesmo que um seja expulso Ainda tem o outro Bom, então depois de bispo F4 As brancas vão tomar E jogar BG3 Aí seguiu o cavalo D5 Você vê, o cavalo realmente Em F7 fazia mais Do que o cavalo em C7 Então aquela manobrinha ali Realmente fez muito sentido Olha, tomou Será que era forçado Será que era forçado Será que era forçado Tomar aqui Vamos lá Não quero ficar horas Analisando aí RG2 Isso é uma possibilidade Temos que ver o que acontece RG2 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 Cavalo D5 Cavalo B7 Cavalo D5 Será que é bom Acho que é bom Esse RG2 Acho que é realmente bom Esse RG2 Ou não Não, não é bom Eita Tá perdendo aqui o cavalo Torre Puro e cavalo Que bobagem Tá ameaçando Ganhar Aqui ameaçou O peão de H3 Essa ameaça E bispo por cavalo Essa ameaça Duas ameaças Ao mesmo tempo Ah, bispo por cavalo Seguido, claro De um dos cavalos Capturar o peão Bom Então aqui é realmente Forçado Bispo por Peão por Porque as negras já estão ganhas É só converter Olha, bispo F1 Protegendo o peão Agora o cavalo Vai pra casa Olha só O cavalo é 5 H5 agora Claro As negras não vão tomar O peão de A5 Por causa do Porque o peão em B6 É importante Na defesa do peão de C5 Vai ser o rei H8 Torre A3 E agora H5 Bom, vocês veem É assim que se joga Em dia do rei É assim que se joga Primeiro A gente Estabiliza o centro E a gente Estabiliza o ataque Do nosso oponente Na ala da dama Depois Se der A gente ataca Na ala do rei Com esse H5 Lindo aí Bom Aí seguiu Torre A1 E agora Olha só a ameaça Ameaça essa Meu Deus O que fazer Torre B8 Peão por Peão por Torre A7 E daí Torre B7 E acabou o ataque Acabou o ataque Dos brincos Torre por B7 Dama por B7 Torre A6 Já está perdendo A linha G4 P1 por G4 AH por F3 Nossa Senhora Ele podia ter tomado Né Esse toma Talvez Cria algum problema Com o E5 Mas é Adicionado o cavalo Peraí A gente tem que saber Aqui Bom F3 Vamos ver como se F3 Torre A3 Ameaçando o peão Outra vez Aí Dama D7 Ah Claro Vai ganhar de maneira Mais fácil Vai tomar o peão Depois de Bispo H3 Cavalo para o peão E abandono Abandono De desgosto Aí a torre Tem que se mover agora Para algum lugar É realmente difícil Escolher um bom lugar Para a torre Mas o cavalo Olha só Cavalo D4 É uma dominação Sobre esse bispo Aqui Nossa Nossa Senhora Barbaridade Aqui as negras Brancas Abandonaram Não Que posição Realmente bonita Realmente bonita Torre A3 Para lá Dá para jogar Cavalo D4 Espero não fazer bobagem Porque sabe como é Cavalo D4 Então a B1 Está sugerindo Ah Vamos botar a máquina Para ela Bom Só liguei a máquina Aqui E olha Ela deu umas linhas Fantásticas Se por exemplo Dama B1 Para as brancas Nessa posição aqui Bom Aqui as brancas Abandonaram Aqui abandonaram Mas se torre A3 Que parece Um bom lance Para proteger o peão Torre A3 Cavalo D4 Esse dama B1 Tem um lance A torre A8 Ativando a torre Depois de dama Por peão Rei de G7 Você vê O peão está ameaçado Aqui O peão de F6 Entrega o outro peão Aí torre cheque Tem que Basicamente Tem que mover o rei Ah Cavalo F1 É possível E aí tem Cavalo E2 Cheque O que dizer O que dizer Não dá para tomar o cavalo Porque senão Toma Toma E perde mais uma peça Aqui Então Pode cavalo E2 Cheque Rei H2 E aí Acho que cavalo Para o P1 Cheque Ah Tá 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 ruim o negócio Rei H1 E aí Pô Putz Não 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 Ai 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 Dá uma mate Bom Aqui depois de cavalo E2 Cheque talvez em Rei H1 direto Rei H1 direto Que? Dama para o G4? Nossa Tem mate Aqui embaixo Como é que é? Eita Cavalo F2 Nossa Se re H2 mate Se re H4 mate Do mesmo jeito Nossa Que linha massa Que linha massa Sério Pá Sacrifício de dama Então Rei H1 Cheque Se cavalo F1 Cavalo E2 Cheque Se re H1 Dama Por G4 Bispo Toma Cheque Rei Cavalo por bispo Cheque Acabou Depois de cavalo F2 Se re H4 Torre H1 mate Nossa Bom Enfim Enfim Aqui as brancas abandonaram Então você vê É uma partida com princípios estratégicos Muito importantes Muito interessantes De se botar em mente Tem esses lances aqui C6 C6 aqui Começar pelo C6 C6 É Marca registrada Danger do Rei C6 Torre D1 Dama E7 Joga assim mesmo Torre Torre Cavalo E8 Aí F6 E vai passar o outro Ah C5 Claro E aí passa o outro Cavalo D5 Toma Toma Cavalo C7 Você vê o cavalo aí Tá bloqueando P1 passado A4 Cavalo E8 Aí se trocam os cavalos Cavalo em C7 Não tava fazendo muita coisa Agora o cavalo em F7 Entra em jogo Bispo H6 Você vê como o bispo Entra em jogo por H6 Torre C3 Bispo F4 Bom Vocês notam Nesse tipo de esquema Com o bispo em H2 A desvantagem Do bispo em H2 É que ele permite Esses esquemas Você vê como A dama tá em E7 E não tá Não tá em perigo A dama tá muito segura em E7 Nas casas negras O cavalo em D6 Enfim Então o bispo em H2 Só age Nessa diagonal aqui Aí de modo que Quando a gente botou O peão em E5 Aí protegeu ele Com F6 Fica muito difícil Para as negras jogarem Para as brancas jogarem Então é É meio que um Uma Um atalho Não é bem um atalho Mas É quando Quando esse F6 Aqui é bom De fato E esse é um Dos exemplos Em que F6 É realmente bom Bom Bispo F4 Aí bispo G3 Cavalo G5 Ameaçando tanto Toma em H3 Quanto em D2 E bom Vocês já viram né Mas é realmente Passo a passo Uma partilha Muito instrutiva Aqui Não Aqui realmente Muito boa F3 Torre A13 Deu uma D7 E depois Cavalo por peão E As brancas Abandonando Bom Então era isso Espero que tenham curtido o vídeo Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau